Vamos falar sobre um caso polêmico hoje. Pochete. Eu sei que divide muito as opiniões. Vem ver a minha opinião. O seguidor me perguntou se tá na moda, né, se continua em alta a pochete. Sim, continua. Eu tenho visto até bastante por aí. A questão fundamental, gente, é como é que você se relaciona com a pochete. Tem a ver com o seu estilo pessoal? Favorece o seu biotipo físico? A forma como você vai usar a pochete? Eu vou falar sério com vocês, eu não tenho nenhuma pochete. E aí eu fui procurar algumas fotos de inspiração aqui pra mostrar pra vocês e vou dizer como é que eu usaria. Se eu ganhasse uma pochete, assim, bem linda de alguém, eu usaria assim como cinto, desse jeito. Eu acho que fica mais discreto. É só um detalhezinho ali no look, até charmosinho, sabe? Que faz às vezes dar bolsa, uma micro bolsa, mas que cai muito bem porque é um complemento, né? Como se fosse realmente o cinto. Uma forma que eu achei até interessante também foi fazendo às vezes de faixa de amarração dos casacos mais alongados agora no inverno. Achei que ficou interessante. É uma forma mais fashionista, mais moderna, mais contemporânea de usar a pochete, mas que também fica bastante interessante. Gostei. E aí tem estilos e estilos de pochete, né? Essa que eu vi agora, que o pessoal tá usando assim, transpassada aqui na frente do corpo, bem localizada aqui nessa região aqui, perto do colo até. É uma proposta super diferente, inovadora. Aí eu já não sei se eu encararia, não. Você tem alguma pochete? Usaria pochete? Me conta aqui nos comentários se tem a ver com o seu estilo pessoal. Quer saber como estar sempre segura e bem vestida pra qualquer ocasião? Vá ao link que está na bio do meu perfil aqui no Instagram pra descobrir como.